Bendito! Seu número, senhor. Obrigado. Agora, lote 663. Senhoras e senhores, o posto é da produção desta casa para a ópera do animal. Deixar-me bom. Aqui está. Três prancos. Cinco, então. Seis. 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 Três. Sete. Sete. Alguém me deu sete. Sete. Oito. Oito. Dois. Duas. Oito. Dois. Duas. Vendi. Por oito francos para ver se calma. Esconde-me, senhor. Muito obrigado. Agora, lote, milha, milha, quatro senhoras e senhores, uma pistola de madeira e três crânios humanos. Da produção de 1831 para a ópera Roberto Lenial de Maia do Bia. Três prancos pelo lote. Dez. Obrigado. Já tenho dez. Ainda dez. Quinze. Senhor, muito obrigado. Me deram quinze, senhor. Vendido por quinze. Seu número, senhor. Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, uma caixa de música devolver a machina no formato de um realente. Sobreposta, a procura de um macaco vestido no novo nome perna e que toca pragas. bem seguido, senhoras e senhores, foi descoberto nos subterrâneos do teatro, que encontra-se em perfeito funcionamento. Aqui está. Devo começar o vinte. Órfã, senhoras e senhores, quinze, então. Quinze. Eu ali, obrigado. Sim, vinte, senhor. Muito obrigado. Vinte e cinco. Vinte e cinco, até esquerda. Muito obrigado, senhora. Vinte e cinco, já tenho, senhor. Trinta. Trinta prancos agora. Trinta. Dome uma. Trinta. Dome duas. Vinte. Trinta prancos. Claro, esconde-te a mim. Obrigado mais uma vez. Rapaz. Que belíquia sem igual. Foi assim que ela descreveu. Falava muito sobre ti, do teu veludo. Estarmos aqui. Será que ainda vai tocar? Quanto movemos. Lorte, venha, 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 venha. Por luz em peças. Alguns dos senhores devem se lembrar dos estranhos acontecimentos envolvendo um fantasma da ópera. Um mistério nunca devidamente explicado. Fomos informados, senhoras e senhores, que este é o próprio Lúcle, que tomou parte do famoso desastre. Nossas oficinas o restaularam, o equiparam com a criação para a nova luz elétrica. De modo que agora, nós podemos ter uma ideia de como ele vai funcionar quando aceso novamente. Talvez, nós possamos acusar o fantasma de muitos anos atrás com um pouco de luz. Senhores! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continue! Continue! Vómbrica! Triste é voltar, senhor! Prisci, que quer? É nosso chefe! Vê um titéria... É bem... Tchã! Como já perceberam, né? Triste é voltar em pé que a Terra não ai Só que nas nove, como é seu vento ...e de erros da manhã nos conflont com o pai Mas hoje não Desclaramos em pé a vontade Senão não faz, senhor! Eu gosto de louco em cima, ok? Tu faz bem o peito pra dar volta! A CIDADE NO BRASIL 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 Vou mostrar as maras gerais Ei! Vou mostrar a sua alma Só pode ser Mas onde está a vossa educação? Mara, Jack, por favor! Senhora, está tudo bem? Mas ninguém se preocupa com a prima dona? Com o quê? Com o quê? Eu trago esse homem aqui agora! Ah, ele é mega chefe do dinheiro! É o responsável por tudo isso, não é? Por quê? Por quê? Por quê? Eu sou o homem O que está acontecendo? Sei lá! Oh, monsieur, eu nada sei Está ausente no meu gosto Perdão Mas, monsieur, se existe alguém Esse alguém só pode ser A sombra está na hora 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 O que acontece? É um bocado bem Sobre a gente agir, senhora Por favor Essas coisas acontecem Essas coisas acontecem Hahahaha O senhor chegou a ela cinco minutos O que a senhora sabe? O pai Si Estas coisas acontecem O tempo todo Nos últimos três anos Estas coisas acontecem E você Você tem que iria acontecer? Não! E você tem que iria acontecer? O pai Estas coisas acontecem Ei Aperte essas coisas Ai que acontecer Esta coisa aqui Não acontece mais O pai 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 Ah, meu Deus! Vocês são todos obcecados! Ele simplesmente está às boas vindas na casa de obra dele. Ordena que continue lixando o camarote número 5 vazio para ser úsido. E lembra que seu salário está em atraso. Salário? Meu filho eterno também pagava 20 mil frangos por mês. Talvez o senhor possa dar algum momento, já que agora deu. Esconde de chane, compadre. Mas eu não entendi a dar, esse senhor não sou eu mesmo. Esconde de chane será presente na apresentação desta noite, monsieur. Ei, nós chamamos de é claro! Quem é a substituta para papel? Não há substituta para papel, monsieur! É uma produção enorme! Puxilita aí, pode cantar assim, moço. A garota no couro? Ela vem estudando como grande professor. Ah, e quem é ele? Eu não sei, senhor. Ah, você também. Você acredita nisso, André? Estamos com a casa lotada e vamos ter que cancelar! Deixe que ela cante para o senhor. Ela foi muito bem preparada. Muito bem! Foi uma desculpa! É uma das duas 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 já dores! Uma das duas 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 três das duas duas. lindos sonhos que o sol É só ligar nos verbos, André! Não vai passar, o tempo vai passar Mas eu espero mesmo assim Calvada por um momento Mais mensal e bem Música 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 Estar tudo o que te apareceu Esqueceu o que o amor morreu Pense em mim, sempre em silêncio Mendo o sol nascer Eu vi você cada vez mais ensinando-te a ser Te estando e vai pensar em mim A dor me amei Pois não para ver um dia Que eu não pense em ti Mas será que pode ser Prisky? Lembro bem, me lembro muito bem Foi junto dela que eu cresci Ela pode não lembrar Mas eu não esqueço Toda hora do tempo perde a dor E mais também só goza-se sim Mas será que eu não esqueço? Que eu não esqueço? Que eu não esqueço? Que eu não esqueço? Música Música Amém. 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 E vocês... Vocês foram... Uma desgraça. Onde eu já moro aqui? E só depois? Bem, vamos ensaiar. Ah! Amém. 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 Diz-me porquê que te escondiz Hoje te dá um brilho Diz-me qual é o meu segredo Que é o meu mestre Meu pai ralada de um anjo Que nos meus sonhos eu fui Hoje ao cantar eu entendo Que ele está aqui Que ele me chama tão suave Já o meu lugar vindo Sei que o meu sangue Eu sinto Sei que ele me enxeriu E os mil filas costilhas Pô-lhe entre a dente ou ação É do meu fósforo Pô-lhe entre a dente ou ação E os mil filas costilhas A dente ou ação A dente ou ação Que nos meus sonhos ralada de um anjo A dente ou ação Pô-lhe entre a dente ou ação E a dente ou ação Mãe maraz, do sol! Seguinha, não se entregou! Vocês milhares são! A Susana! Como é que sortiria? Você vai lá agora aqui, então venha ensaiar! Minha vida, o pedido que lhe entregasses. A chapa primeira, o sótão, linda noite. É muito legal, senão há outra maneira de descrever. Nenhum ingresso devolvido. Que ganancioso! Ah, bicha, o macho. Fizemos uma grande descoberta com a senhorita da direita. A mancheira, então, aqui está. Cavaleiros, não se importam. Esta é uma visita que eu prefiro fazer... ...desacompanhado. Como quiser visita. Comprei. Para, se eles já se conheciam. Vecinta aí. Onde está sua chapa de bebê? Vecinta? Você não pode ser perdido depois do todo o trabalho que eu tive. Tinha só 14 anos. Fiquei todo encharcado. Porque entrou no mar só para pegar a minha chave. Raul, então é você? Você. Linda Lotte, vive pensando. Gostei. Linda Lotte, quer a boneca, o bom giz, boa bola ao dançar. A manhã do outro lado. Os piqueniques no sol. Chocolate. Papai tocando pra mim. Quando lemos um pro outro, histórias assustadoras sobre o mundo. O anjo, por isso que o amor te diz em fundo. Do que é o meu grande vestido. Pois o anjo da música canta pra mim. O anjo da música canta pra mim. E papai dizia, quando estiver nesse caminho, eu mandarei um anjo da música visitar com a Silvia. com o anjo da música com o anjo da mulher. E o anjo da música tem visitado. Mas é claro. E agora vamos sentar. Não, eu acho que a música é muito vigorosa. Vamos fazer o anjo do ciro. Não, não. Você precisa de uma, 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 uma. Uma, 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 uma. Raul! As coisas mudaram. Pegaram a mares, mas que insolente Jura que vai mundir Glória infeliz, a mares da glória Glória e sonha Onde é você? Escute ouvindo És minha luz final És o final Minha alma é fraca Só tu és meu Mestre Eis que chega No pego Digo, meu Deus Estou Olha Teu rosto Espero E o Eu Teu rosto No pego Não é Teu rosto É Não é Não é Amém. Quem é essa voz? Pista aí dentro. Eu sou o teu anjo. Vem me encontrar no teu anjo. Vem! Vem! Alem! Ainda! Que sonhos meus se encarnam lá E aquela voz que os três agora virá Será que o sonho então não tem mais fim? Vou contar com o meu braço, o meu sangue, o meu sangue E o meu sangue, o meu sangue E andamos outra vez em uma luz Em meu poder estás, estemos nós Não faz olhar pra trás, mas mesmo ali O meu sangue, o meu sangue, o meu sangue E o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue E o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue E o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue E o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue E o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue E o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue E o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue E o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue E o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue É o que nasce, a tua inspiração, a terra onde a cruz, 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 a cruz. Desde o dia em que ouvi mais, compreendi que preciso do sol e dessa voz, pela música, minha música. A cruz, a cruz, a cruz, a cruz. Entrarão-se rendidos. A cruz. 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 As espirais, fantasias, transportando o coração Com a música que vem da escuridão Deixa o sol te levar ao mundo me ver Onde não vai o mal que passou Deixa o sol te levar ao mundo me ver Esse jatinho Onde então pertencerás a mim 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 A música que vem da escuridão Onde então pertencerás a mim 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 A música que vem da escuridão Era um louco da minha vida, amor Muitas velas ao redor Ele me ama quando eu me dou Ele se ama quando eu 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 dou Viva! Já não posso mais te soltar! Que amo! Maldita! Vem, querido, que os filhos Tens coragem de encarar Contigo ensalando Que nos infernos Teimando estou Mas ativo Pelo céu grito Afido Afido Mas Vem, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boa voz e o seu futuro deve ser triunfal Quero que na ópera il muto da Carlota faça o papel do Pachin E crescindarem o papel principal Não desce o papel que exige mais graça e paixão Enquanto o Pachin é mudo Pois eis o elenco ideal Pois não Eu assistirei a apresentação do meu lugar de sempre no camarote número 5 Que tem que ser deixado vazio para mim Caso ignorem minhas órgãos Um desastre além de vossa imaginação irá ao completo Atenciosamente, senhores, vosso criado legente é pior Coristín, Coristín, Coristín Coristín! Coristín, Coristín Coristín! Coristín! Aqui os meus passos hempi Em Swapream Música A CIDADE NO BRASIL 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 Crici, vem comigo! Não! Temos que subir! Baratilhar! Por que viesse aqui? Melhor voltar! Crici, não mexe! Não tem sinistro! Não tem sinistro! Mas só no sol, no canto Não tem sinistro! Nem armaz em casa na Oper região. Mas quem que diz? Que a merda em símbolo Que a válido vem traz! Mas não se vai nos sentir! Não tem sinistro! Não tem sinistro! Há dois! Aliremos só e não tem fim! No canto Na Oper sag, Eu, de ti, não há fantasma, não verá Eu sei ouvir, que só com dois coridão E o mundo de um dia desmuste-se em trevas Trevas Eu sei ouvir, que a luz de cenas da cais Já passe o seu quarto, esse rosto desmuste-se em cor Com o rosto se encontrou na terra Terra Mas a luz me bateu e a alma encheu de sul Eram só como nunca conheci Eu sei ouvir, como um anjo Sobe ao céu E ouvir, mas sabia que era só mais um sonho, um sonho teu Eu sei ouvir, que a luz de cenas da cais Christi 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 Já não há mais trevas Não há mais a escuredão Eu vi Eis o meu braço Eu pouso ao meu cansaço Eis meu ser, teu dia Teu braço Teu braço Diz-me o sol que o melhor encanto Que me queda sem o seu amor Preciso de ti Deixo-o ser o meu tempo Deixo-o ser a luz Eu que não a perigo Agora estás comigo Eu só quero te enganar Não mais na escuridão Tu sempre ao meu lado Meu forte e meu passado Me diz pra mim Nada mais se encontrar Diz-me o sol que o melhor encanto 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 Amém. Amém. É ruim. Eles estão atrás de mim. Esperem por mim. Por sempre. Te amo. Certo. Certo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Deformado De nascença, parece Deus Cristina Dizia alguém que fugiu Diz antes Continua Jamais ouvia Se espalhou que morreu Mas ele não morreu Morreu O mundo esquece Eu não esqueci Porém as trevas sobradas Estes lágrimas Já falei demais, não sei Não esquece Já falei demais O que nos acidentes tem acontecido? Meus acidentes? Mas não te rir! Présimo, você leu Que só é préstimo Nunca vi pior É dito De uma busca Atrás de tudo Mas que somos os braços Todos nos três Bativados Em sua capa de estenda André Para os meus arranjos E querem uma Para mais E o rapaz Que tomou Ele assassina O sol Péssimo De mim também Este escudo É um assunto Com tantas notas infernais A minha obra exige Que o coro saiba afinar Tá de quem tem o dom De ficar no tom E nem mais Em a segundo plano O ar sofrer Que não te sabendo mais Não entre Mas o que foi? 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 O senhor Sra. Sra. Mas o senhor Não tem mais Seja bem Isso Não tem mais Não tem mais Mas o senhor É que este entulho é águia Sia Ah! É isso, nossa florzinha. É sim, a nossa nova estrelazinha não há papel melhor que o seu em tudo o ano. Crescentei, mas ela não tem voz. Senhora, eu vou achar que comportares. O que dela vai se esconder com os nós. Tudo é pro que dela. Crescentei, não use-lhe. Se ela não use-lhe, não use-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Não dá pra não. 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 Crescentei, crescentei, pode obelharte. Oh, você. Chegou mais um pouco, por favor. Saudações a todos vós. E a atenção até o ensaio começar. Garota, saiba que atuar é ser mais que mariposa atrás de luz. Oh, Juan, enagrecer essa idade e esse peso, meu Jesus. Produtores, por favor. Vosso encargo é só pagar e não pensar. Quanto acrescentar. Não há nem um senão, pois sua voz é puro encanto. Embora a perfeição só virá se entender. E ser uma linda cruceira. Seu Deus. Seu Deus. Vosso amigo criado. E anjo. Eu não posso. Eu não vou fazer. Nós, que sermos nós. E a resposta aqui no nosso nariz. Eis a nossa vez. De acabar com esse vilão. Pois vai então. Sim, como ele quer. Jogar seu jogo e chegar ao final de nós. Mas se Christine cantar. Aí ele assistirá então. Nossas portas vão se fechar. Nossas portas vão se fechar. Nossas portas vão se fechar. Todos para atirar. O humano cai. Na maldição. Todos. Como será que se o mais pode ser? E cantar todos. Como ninguém sabe o meu risco, E se gosteira. Não há como essa coisa mudar. É parada no chão. Não estiga. Quem se derrota. Se o Deus todo te indica. Cidade de Suação. E da fé queulptou o meu risco. Eu quero adorar no leitão. O drink sofre. Só pelo teu salão. Se eu não me adorar no leitão. Vai ter aquele risco. E o dos meus, Eduardo. Foiером, piora, por barra, Sergio, após basta eu ver a sua vida. Toma. Toca no trigo. É Phil? Eu não consigo, eu te peço, eu não quero entrar nesse jogo, meu irmão, pois ele virá e me leva por assim para nunca voltar. É sonho agora melhor, silêncio agora, e a voça de vento a cantar e a cantar, a voça de vento a cantar e a cantar. Ela é louca, tu sabes bem, só um homem ele é, e ainda assim vai voltar e a cantar. Entre as emoções que eu vos escolhi, que chances que eu lhe olhava quando a trariga? Traída que me deu as filhas são malas, se eu um brinquedo, se eu for ser os teóis, matando-o sem pensar, não vou a mais ninguém. Não posso me lhe usar, mas vou me lhe abrir. Oh, Deus, seu corpo fraco, que o corpo me esquentar, na obra do fantasma. Triste, 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 eu sei o quanto dói, mas é você, e só você dá esperança. Triste, 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 ele é impressionante. Para o pessoal e vamos nos chamá-la de portão. Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL André, estamos nas forças Meu nome está em condição Então vai em frente As portas estão protegidas 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 Estou aqui O fantasma da ÓPERA Estou aqui O fantasma da ÓPERA Estou aqui 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 Não se precisou Mas não chegaram É a hora de agradecer Sem mais Dessa vez O мужчiner Ele não está certo. Sinto interromper e atrapalhar tanta alegria. Mas do que demorar, deixo o público entrar. Deixa haver a conexão. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Essa é a pergunta. Eu me arreperei pra você. Eu tenho a direção. Eu me mostro pra você. Me imagina se manter a mão do outro som! Assim, é sim! Eu me arreperei pra você! Eu me arreperei pra você! Eu vi a direção, você, mas dessa música, você me arrepende demais! Outra vez já confio na minha sonha Outra vez a visão desiste em mim Ao inferno, na terra mais doeu O assassino não pode escapar Percebido com terror, é do ódio sem perdão Sem carinhos de ninguém, seria uma compaixão E evitar a sua força A contemplação Alguém Investião Existe Lá É deslito Vão Faz Por Está Existe Mandamos de vir. Obrigado. Aqui o fantasma não verá. Que o desejo de sangue afinal tu irás saciar. E eu quero e eu serei na minha cama. O mesmo destino que sangue ilugiu. A carne afastou-me qualquer sensação. O rosto é o veneno que explica esse amor. O rosto é o veneno que no mundo me prepara. O rosto é o veneno que a máscara me prepara. Piedade não. Olhe o teu destino então. Para sempre essa visão aos olhos meus. O rosto é o veneno. O rosto é o veneno. Espere! Eu acho que... É mais alguém! Mas que prazer! Mas que prazer! Mas que honra, sei qual! Eu nem que quis O Zezé Pois bem, agora sim, essa noite é especial Chega, o meu palco já chega Tu não tens pena, amante, mostra tanta paixão Eu peço, por qual paixão é que eu peço Pois eu abo, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Crispe, crispe, calma A vontade Merci, seja bem, viu Mal a ela não vai Ela não vai pagar Se os pecados são Deus Só você será deixar Na mão da mão da terra, é que vai lá Na missão, mas Esse é o seu destino Quem me deixa junto a mim Só assim, meu amor Retorna em graça, o meu amor Mas sim, essa é Talvez que não a retorno mais Chorei por ti Por quão caixão me dá Mais esse que agora é a de só Cuidado Conheci o seu destino Vamos em graça, o meu amor Vamos em graça, o meu amor Vamos em graça, o meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL